E a Argentina muda as regras novamente, agora os hermanos vão voltar a exigir a apresentação de exame negativo contra a Covid, exceto para moradores de cidades de fronteira. Vamos para Foz do Iguaçu, onde está Vinícius Machado, que volta para a nossa tela e tem mais detalhes. A medida foi anunciada pelo governo da província de Misiones recentemente, depois de perceber a grande movimentação de estrangeiros que atravessam as fronteiras todos os dias para ir até o país vizinho. Então eles decidiram exigir a cobrança do exame RT-PCR ou o exame de antígeno para as pessoas que vão entrar na Argentina, desde que elas morem em cidades que estão a um raio de distância de 50 quilômetros. Se essas pessoas moram dentro desse raio de alcance, elas não precisam fazer essa apresentação do exame RT-PCR ou do antígeno, apenas apresentar um comprovante de que moram nessas cidades. E também apresentar o comprovante de vacinação, ao menos com as duas doses tomadas, há pelo menos um período de 15 dias para completar a imunização. Aqui na província de Misiones nós temos vários pontos de entrada, entre eles não só aqui a ponte internacional Tancredo Neves, que liga a Foz do Iguaçu a Porto Iguaçu, mas também tem as cidades de Barracão, Santo Antônio do Sudoeste e também a cidade de Encarnacion, no Paraguai, que faz fronteira com a cidade de Poçadas. Por dia, de acordo com a província de Misiones, 15 mil estrangeiros entram no estado por conta desses acessos à fronteira. Somente aqui, na ponte internacional Tancredo Neves, passam 4.500 pessoas por dia. A grande maioria é de brasileiros que atravessam ali para poder abastecer na Argentina, enchendo o tanque ao custo de R$ 150. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, inclusive tem feito calor nesses últimos dias, né? Aí vem a chuva, ambiente propício para os criadores do mosquito transmissor da dengue. É neste período que os cuidados aí em casa devem ser redobrados. Há quatro semanas, nenhum registro de casos confirmados de dengue aqui em Cascavel. Motivos para comemorar? Temos. Mas não pode descuidar nem um pouco, viu? Até porque o clima é propício para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, calor e a chuva. Vou conversar agora com a Claire. Até porque esse tempo aí é um criador perfeito para o mosquito transmissor da dengue, né? Com certeza, esse período de chuva e calor, né? O mosquito gosta muito do calor. Então é preciso que a nossa população, que é o povo de Cascavel, continue tomando todos os cuidados com seus quintais. Não deixar nada que acumule água. Se porventura der uma chuva, vá lá depois, faz uma vistoria no seu quintal, vê se porventura ficou algum pote, algum local que possa acumular água. Nós estamos realmente num período favorável ao mosquito. Tivemos só sete casos, desde agosto até agora, com casos positivos. Mas os agentes, nas visitas de rotina, continuam encontrando larvas em vários ambientes. A gente precisa manter esse quadro tranquilo para evitar que a gente volte ao que a gente teve anos anteriores, uma epidemia de dengue em Cascavel. As visitas de rotina continuam interessantes que a pessoa deixe o agente entrar ali na casa. Ele vai estar identificado, é bem tranquilo, né? Sim, os agentes, eles coletam cada um no seu território. Então, ou seja, nós temos agentes visitando todo o território de Cascavel. É importante que a população aceite a visita, receba o agente. Lembrando que ele está sempre de uniforme, ele está sempre identificado. E também, manter, o nosso agente mantém os cuidados, mas é preciso que a população também tome os cuidados com relação ao Covid. Caso tenha alguém positivo, algum suspeito, oriente o agente para que ele também tenha todo o cuidado. E, Clare, recado dado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. De Cascavel, Rogério Antunes. E para quem pediu um fim de semana sem chuva, o pedido valeu, hein? Sábado e domingo de estabilidade no Paraná. Hoje, gente, ainda pode chover de forma rápida e isolada no norte e noroeste paranaense. Regiões que fazem divisa com São Paulo, onde chove no fim de semana. Nas demais regiões aqui do nosso estado, tempo firme e no litoral o céu pode ficar encoberto por algumas horas. Para amanhã, tempo fica firme em todos os setores e temperaturas altas. Agora a gente vai trazer para você as temperaturas para hoje, para amanhã e também para o início da semana, começando por Cascavel, para você já acompanhar como fica o tempo. Hoje, Cascavel, máxima de 29 graus. Para amanhã, mais quente, máxima de 30 graus. Terça e quarta, temos máxima prevista de 32 graus. E nada de chuva aqui para Cascavel. Já adianto que chuva, pelo menos algumas pancadas, só na quinta-feira. Foz do Iguaçu, também acompanhando o Jornal Torobá, pessoal que está se programando. Vai ter um fim de semana também de bastante calor. Hoje, máxima de 29 graus. Para amanhã, máxima de 31. Dá só uma olhada na quarta-feira. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Sem condições de chuva para a terra das cataratas. Indo para o sudoeste do estado, Francisco Beltrão. Pessoal que acompanha a gente também. Hoje, máxima de 28 graus. Para amanhã, máxima de 30. Quarta-feira também destaque para o dia mais quente, hein? Mínima de 18 e máxima de 33 graus. Sensação térmica pode chegar a 36 graus. E atenção você que tem débitos com a Sanepar. Hoje, a unidade de Cascavel está aberta. É uma oportunidade de aderir ao programa de negociação de débitos, que se encerra no dia 30 deste mês. Tem fila, tem algum tipo de ação. E desta vez, na Sanepar, em Cascavel. O objetivo do atendimento neste sábado é permitir adesão ao programa de recuperação de crédito ao cliente particular. Vários serviços são oferecidos. Por aqui, o cliente também pode aderir à tarifa social, além de ter acesso a outros serviços. Solicitar a alteração do titular da conta, pedir o desligamento ou ligamento da água na residência. O atendimento segue até às 3 horas da tarde. Segundo o coordenador comercial da Sanepar, é uma grande oportunidade. O cliente pode ainda parcelar os débitos. A Sanepar está oportunizando, no dia de hoje, a abertura dos nossos escritórios, para que os clientes venham à Sanepar solicitar a ligação de água, tarifa social e demais serviços. Mas o foco principal é aqueles que querem participar do reclipe, porque o prazo vai até 30 de novembro, está se inspirando o prazo. E nossos clientes podem estar deslocando até o nosso central de relacionamento para fazer esses parcelamentos. O parcelamento é até em 60 vezes, sem entrada, juros de 0,1%, sem valor de tarifa mínima. Quem não conseguir vir hoje, pode procurar na sede da Sanepar, na Rua São Paulo, de segunda a sexta-feira. Pelo 0800 200 0115, ou pelo e-mail cascavel arroba sanepar.com.br. Presencialmente, pode estar comparecendo aqui na Rua São Paulo 1060. Pendências resolvidas, significa mais tranquilidade. Muito bom, porque daí as pessoas durante a semana que não têm tempo de vir, né? A gente fica muito grato a Sanepar por ter abrido essa oportunidade à população. Então, só lembrando você de casa, Sanepar em Cascavel fica na Rua São Paulo, número 1060, próximo à Praça Wilson Jofre, bem no centro da cidade. E mais de 9 mil cascavelenses foram atendidos na feira de serviços Paraná Cidadão. O projeto é promovido pelo governo do estado em parcerias com os municípios. São diversas ações, entre elas confecção de RG, encaminhamento para vaga de emprego acesso ao cadastro único e tarifa social da Sanepar e Copel. Além de documentação e serviços sociais. E a seguir, a última reportagem da série de 70 anos de Cascavel. O Jornal Tarobá volta em instantes. A primeira reportagem da série de 70 anos de Cascavel. A primeira reportagem da série de 70 anos de Cascavel. Legenda por Sônia Ruberti